Bom dia! Hoje é segunda-feira, agora são 9 horas. Ontem a gente foi dormir bem tarde, porque foi pra igreja. Aí ela termina a tarde, então a gente foi dormir bem tarde. Ontem eu não fiz nada em casa, então a casa tá uma bagunça e eu vou começar a limpar agora. Rapidinho. Não, não, segure. Fiz uma listinha aqui com o que tá faltando em casa pro Dan comprar no mercado. Aí o Gabriel, não, não, ia tá faltando pirulito e picolé. Como é que tu sabe que tá faltando pirulito e picolé? Tu sabe como eu não coloco na lista? Mas vai que eu vou comprar pirulito e picolé ali. Ah, tá bom. Olha só que legal. Essa câmera de segurança que veio do... Eu recebi lá do site da Bangog. E dá pra você acessar de qualquer lugar. Ela tem o Wi-Fi, então o Dan tá vendo a gente lá do serviço dele. Inclusive dá pra ele falar lá, dá pra ouvir som, né? Dá pra ele falar lá e sair aqui o som. Então é uma câmera de segurança bem legal. A gente quer ver se está lá aqui fora, ali, assim, na esquina, pra ver as duas ruas, assim, né? Na verdade eu queria comprar mais dessas. Baratinho, gente. Num site da Bangog... Bang... Bang... Bangog... Bangog, gente. Bangog. Vou deixar o link aqui embaixo da câmera que eu comprei. Eu paguei, eu acho que... Paguei não, né? Eu ganhei de presente deles, mas tava acho que 20 dólares. Uma coisa assim, bem baratinha. Eu vou comprar mais dessas que eu quero espalhar, assim, na casa. É, eu achei bem legal. Porque dá pra você ver pelo celular, dá pra monitorar, dá pra sair de casa tranquilo e monitorar pelo celular, né? Dá uma olhadinha, vê se tá tudo certo, tudo bem. E às vezes o Dan pega e fala ali, não precisa mais de telefone pra falar com o Dan. Tosse, né? O Gabriel e a Helena estão com uma tosse. Uma tosse, né? Tem que dar um xaropinho pra eles. É, tô meio assim de levar eles pra escola. O Gabriel tá meio quentinho. 진chimia. ... ... Música Fui fazer uma caminhada com Thor sem condições Tô toda vermelha tremendo porque ele ficou puxando muito a coleira, muito, muito, muito Até desistir na metade do caminho Eu ia dar uma volta com ele na quadra, eu fui até a metade e voltei porque eu não tinha condições Ele não podia ver o cachorro na rua assim, ele queria avançar nos cachorros, nossa Foi tenso Então eu limpei a casa, fiz uma caminhada de quase uma hora E editei um vídeo Agora falta meia hora pra eu buscar as crianças, então eu vou descansar um pouquinho porque eu tô muito cansada Dobrar a roupa Olha o que é que o Thor fez com a blusa do Gabriel Ele puxou do varal e comeu Olha o que é que o Thor fez com a blusa do Gabriel Olha só Meu Deus, minha bucha Pois é né Tem que cuidar né pro Thor não comer Agora tem que jogar fora Não dá mais pra usar assim Não precisa chorar Helena, não precisa chorar Não é a tua blusa, era a do Gabriel também Pega teu uniforme aqui e vamos lá colocar pra lavar Gabriel, teu tenis também tu precisa lavar né Vamos lá Ensina aí de usar a nova roupa agora A gente coloca dentro da máquina Mãe, a coisa fecha Fecha Agora abre aqui ó Tem que abrir aqui, tem que colocar sabão Agora fecha Agora liga a máquina Não, não tem que botar Tem que ligar aqui ó Não, não, não É aqui ó Nesse primeiro aqui ó Não, já deu já Não, não mexe mais Deixa eu colocar aqui a água fria Pra economizar luz Pronto Pronto Já vai ligar Vamos entrar agora Vem, vamos entrar Ó como é que eu assisto os meus vídeos no YouTube né O celular O celular O celular que não é meu Que é da Rafaela Mas enquanto eu não arrumo o meu Cadê meu batom? Logo assim Assim que eu arrumar o meu celular Eu vou devolver esse celular aqui pra Rafa É que a Rafaela quer um celular novo Ela não quer esse daqui Que eu estou usando Ela disse que é um celular novo Então Aí a gente falou que ia dar pra ela um celular novo Mas Tem que esperar um pouquinho Ai ai Vou esquentar o almoço pras crianças Fazer um cafezinho Que à noite eu geralmente só tomo um cafezinho Eu não tô mais acostumada a jantar Assim, nada assim Muito A não ser uma sopa ou um café Uma coisinha assim mais leve Enquanto eu faço o cafezinho Estou assistindo Minha amiga Angela Inoui Pra quem não é inscrita ainda no canal dela Se inscreve lá Ela é uma grande amiga minha De vez em quando a gente faz uns vídeos Corporativos Corporativos é de empresa, né? E a gente faz vídeo em colaboração Assim porque a gente é bem amiga mesmo E apesar de a gente morar assim tão longe Uma da outra A gente se sente próxima Porque uma assiste a outra E a gente conversa muito Todos os dias E eu tenho ela como uma grande amiga mesmo A gente está contando histórias Pode continuar contando A Helena está gostando A Helena está até estalando, né? Ela fica estalando Gabriel não, Gabriel Gabriel, tu não quis ouvir historinha, Gabriel? O Gabriel Cadê o Gabriel? Eu estou aqui Aonde? Deixa aqui É você A Rafa A Rafa A Rafa É a mamãe É a Helena Isso, a Helena É a mamãe Balão de coração, né, Gabriel? É você É você É você 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 É 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 o papai Mamãe Mamãe É você Uhum Então, gente Vou aproveitar esse finalzinho do vídeo E vou responder alguns comentários Que tem As pessoas Vocês têm feito frequentemente E eu tenho respondido Nos comentários Mas às vezes as perguntas se repetem, né E nem todo mundo Lê os comentários Porque nem dá pra ler às vezes todos, assim, né E ler as respostas que eu dei lá A primeira pergunta que fazem frequentemente É sobre a Helena É... É... Como é que tá a evolução dela, né Bom, depois que a gente colocou eles na escolinha O desenvolvimento Tanto do Gabriel quanto da Helena Mas principalmente da Helena Evoluiu muito Assim, deu um salto Foi incrível, assim A Helena E outra Daí a gente começou a observar, né É... Quando a gente colocou eles na escolinha Eu falei tudo, né Da suspeita dos médicos Que ela tava sendo investigada Que ela tava fazendo acompanhamento com o neuro Aí A professora falou, assim, que No início A Helena tinha um pouco, assim Que parecia cara de timidez, assim Ela não tomava iniciativa nas brincadeiras Ela ficava mais na dela Ela era mais quieta E agora ela tá totalmente diferente Ela brinca com as crianças É de igual pra igual, assim Não dá mais pra notar nenhuma diferença dela Perto de outras crianças, assim É... A mesma coisa, então A gente não sabe mais Agora em novembro ela vai ter retorno com a neuro Mas eu acredito que Não tem mais Ou se tem algo tão leve Que nem dá pra perceber Mas a gente vai continuar investigando Vai continuar Ela vai continuar indo na neurologista Talvez eles façam acompanhamento junto com a escola Outra pergunta é sobre o cardiologista Se ela foi no cardiologista Aquele probleminha do coração Ela tá na fila pro cardio Ela tá na fila pro cardio Porque não é grave Não é nada grave Porque ela brinca normalmente Ela corre, ela tem muita energia Quando ela chora, ela não fica roxa Ela não tem nenhum sintoma diferente A não ser quando eles auscultam um pequeno sopro Mas o pediatra, assim Me tranquilizou bastante Porque ele disse assim, ó Olha, assim Nessa idade é muito comum ter isso Eles chamam de sopro inocente Até se vocês pesquisarem no Google Sopro inocente Não é nada pra se preocupar E fecha sozinho Mas, assim, é bom ir no cardiologista Pra pesquisar mais a fundo, né Dar uma olhadinha pra ver se é isso mesmo Mas, aparentemente, parece que é Mas ela tá na fila do cardiologista Ela vai no cardiologista E qualquer alteração Se ela reclamar de dor no peito Ou se eu ver que ela tá correndo Tá ficando cansada Alguma coisa desse tipo Aí a gente vai pagar um cardiologista particular Vai levar mais urgente Vai dar um jeito Mas, assim, não parece ser grave Graças a Deus Quando ela tinha dito assim Ah, parece que ela tem problema no coração A gente ia ficar Ai, meu Deus Mas, graças a Deus Agora eu tô bem tranquila Não é nada grave Sobre o projeto Bebê 2018 Deu o que falar Assim, a gente não tá tentando ainda Porque eu vou fazer os exames E a gente quer, sim, mais um bebê Que nós pensamos assim A gente sempre teve o sonho De ter uma família grande Principalmente depois que eu fui Na festa de aniversário da minha avó E eu achei aquilo tão lindo Porque a minha avó tem sete filhos E, nossa, ela nunca fica sozinha Todas as festas Ela sempre tem filhos Ela sempre tem netos e bisnetos E é uma família linda que ela construiu E eu quero construir algo desse tipo Filhos, eles são... A Bíblia diz que eles são flechas na nossa aljava, né? Porque eles vão mais longe do que a gente foi Então, eu quero ter pelo menos quatro flechas na minha aljava Quero ficar velhinha E ter quatro casas pra quem correr Posso passar um final de semana na casa de um Final de semana na casa da outro Uma semana numa, uma semana no outro E... Quando tiver festas aqui em casa A minha casa sempre vai estar cheia Sempre vai ter alguém Eu nunca vou passar um dia das mães sozinhas Sozinha, né? Espero eu Os filhos dão trabalho Dão, dão muito trabalho Dão gasto Dão, dão gasto Mas eu acho que é a maior prova de amor Que a gente pode ter, assim Porque é algo totalmente Como é que eu posso dizer? Que não é egoísta É um amor totalmente que não é egoísta Porque você vai dedicar Parte daquilo que você poderia pegar pra você mesmo, né? Dinheiro, gastar com você mesmo Você vai estar gastando com uma criança E uma parte da vida que você poderia pegar pra si Pra... As crianças estão lá embaixo, gente Estão, assim, naquela hora antes de dormir Sabe? Que tá todo mundo alvoroçado Daqui a pouquinho já vou colocar eles pra dormir Só vim aqui pra responder, assim, as perguntinhas, né? Que estavam feitas Então eu acho que, assim, ó A pessoa ter vontade de ter um filho Eu acho que é algo de Deus, sabe? Esse desejo, assim Se você tem desejo de ter um filho Eu creio que é algo de Deus Porque, assim, ninguém A gente... Se a gente pensar na gente mesmo A gente não teria filhos Seríamos, né? Só você, seu marido Viajando pelo mundo Desfrutando da vida Mas, enfim, é uma decisão bem consciente Que a gente tá tomando A gente não tá tentando ainda Porque eu tô fazendo os exames Os exames que eu fiz Eu fiz os exames hormonais Colesterol Tireoide Diabetes, né? Aquela glicemia Hemograma E aconteceu que Na minha glicemia Deu um pouquinho alterada Eu até achei muito estranho Porque Eu tô cuidando Não tô comendo açúcar E deu cento e... Cem vírgula cinquenta e poucos O que é... Glicemia de jejum Deu um pouquinho acima, né? Pode ser uma pré-diabetes Ou alguma coisa desse tipo Essa semana... Não, dia seis Ou dia sete de novembro Eu tenho que ver Quando que eu tenho consulta Eu vou no médico Eu vou no meu psiquiatra E eu vou falar com ele também Sobre isso Eu acredito que não tem problema nenhum Porque os antidepressivos Que eu tomo Podem ser tomados Durante a gravidez também Então eu acho que não tem problema E até melhor, né? Tá tendo esse acompanhamento Psiquiátrico Porque... É... Por conta dos hormônios E tudo Às vezes Quem tem tendência A ter depressão Pode ter durante a gravidez Ou no pós-parto Então é bom Tá tendo esse acompanhamento, né? Com o psiquiatra Bom, então Eu fiz aí esses exames de sangue É... Tô tomando vitaminas E é isso, gente A gente, assim Tá se preparando Pra ter um bebê E se Deus abençoar, né? A gente vai ter Mas, né? Diferente de quando a gente É mais novo Quando a gente fica mais velho Parece que a gente pensa mais Assim E se cuida E se prepara mais Então a gente tá se preparando Bastante, assim Pra... Pra... Pra esse novo bebê Se vier Que venha com saúde Que Deus abençoe E a gente tá colocando Nas mãos de Deus Mas a gente só vai começar A tentar Quando tiver tudo bem Quando for descartada Essa hipótese De eu estar com diabetes Se tiver tudo certinho Com a minha saúde Aí eu vou ter Um novo bebê Tá bom, gente? Obrigada por toda a torcida Pela preocupação E tudo mais Vou lá colocar as coisas Estrela em mim Tchau, gente Tchau 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 E ao